E você tem algum colega de trabalho que não larga o celular durante o horário de trabalho? Ou então o seu patrão deixa usar o WhatsApp no trabalho? Nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto e você confere agora. Já tá gravando? Desculpa, vou guardar aqui o WhatsApp no meu bolso. É muito chato quando você chega a algum lugar, em vez de ser atingido, o funcionário fica ali, ó, no WhatsApp. Sim, é muito chato. Nessa reportagem especial vamos descobrir se é errado ou certo você, funcionário, ficar mexendo no WhatsApp durante o seu expediente. Confira. Com mais de 800 milhões de usuários, o WhatsApp com certeza é a nova febre do momento pela facilidade de comunicação. Mas o aplicativo pode trazer alguns problemas, principalmente quando é usado em ambiente de trabalho. O patrão, vamos dizer assim, ele pode restringir esse uso do WhatsApp no trabalho ou totalmente ou parcialmente. Por quê? Porque, justamente como a gente fala, é uma regra que vai fazer parte do contrato de trabalho e se o empregado começa a descumprir o contrato de trabalho também com relação ao celular, ele pode ter penalidade. Algumas empresas usam o aplicativo para ajudar no dia a dia. É o caso do Sadir, gerente de uma loja de calçados de Foz. O WhatsApp hoje é com direção para poder mostrar as novidades para os clientes. No começo, sim, eu tinha problema que eles usavam para sobre a vida pessoal, né? Mas eu conversei com todo mundo, então agora hoje está direcionado exclusivamente para mostrar as novidades para os clientes. Hoje a gente é autorizado a usar o WhatsApp na loja para toda vez que chegar os produtos a gente tira foto e manda para os clientes. E como o chefe pode chamar a atenção do colaborador sem parecer aquele patrão chato? Na verdade, no primeiro momento, só falar verbalmente, né? E insistindo, ele pode até divertir o funcionário por escrito. As regras internas das empresas estão previstas nas leis trabalhistas. E é bom ter cuidado, viu? Se usar o aplicativo durante o horário de trabalho, o funcionário pode até ser demitido por justa causa. Qualquer 10 segundos que ele sai do celular, ele acaba perdendo o foco e faz com que o trabalho dele vá se atrasando.